Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês quais aparelhos eu tenho na minha sala de estética. Vocês vão ver que não são muitos, mas assim, eu me viro super bem com os que eu tenho. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Um aparelho que eu uso praticamente todos os dias, que é esse aqui, ó. Um analisador de pele facial e corporal também. Ele mede a oleosidade, mede também o nível de hidratação da pele. Então, pra medir antes de um procedimento e depois, é bem legal, porque a paciente já vê, né, o resultado que deu ali. Esse aqui, ó, ele vem dentro da caixinha. O meu é o da marca Skin Up. Se for pra indicar pra vocês comprarem um, eu indicaria esse aqui, porque tem algumas amigas que tem outras marcas e elas não falam muito bem dos outros. Então, eu compraria esse aqui, tá? Eu comprei no stand da Argo, numa feira de estética. Eu já tô falando isso, né, faz tempo em alguns vídeos. É um aparelho que vale a pena, tá? Elas gostam, sim, de ver o antes e depois da pele. Então, super compensa. Um dos primeiros itens que eu comprei quando eu comecei foi a máscara térmica. Eu fiquei com ela até setembro do ano passado. Quando eu mudei pra essa sala aqui, eu coloquei na cabeça que eu queria comprar o vapor de ozônio. Até porque é um pouco mais higiênico. Por mais que higienizasse, óbvio, a máscara térmica, né, entre um paciente e outro, o vapor de ozônio tem suas vantagens. Olha só. Eu comprei esse aqui da IbraMed. Na época, eu fiquei bem em dúvida também com o vapor de ozônio da HTM. Porque esteticamente, eu ainda acho o da HTM mais bonito. Mas esse aqui tava R$500, R$700. Gente, eu com números, meu Deus do céu, não consigo lembrar. Mas enfim, eu lembro que tava mais caro e aí por isso eu comprei o da IbraMed mesmo. Porque teria a mesma função. E eu tô amando. Então assim, pra quem não quer investir tanto, compra a máscara térmica que vai dar certo. Mas se vocês puderem investir no vapor de ozônio, ele vai agregar em outros procedimentos. Então também vale muito a pena. Esse aqui eu comprei praticamente junto com a máscara térmica. Desde o começo, pelo menos, a minha limpeza de pele sempre foi muito completinha. Tinha máscara térmica, tinha alta frequência. Isso aqui tem ação bactericida, ação fungicida. Esse meu é da HTM, ó. Comprei nesse tom rosinha aqui. Então além de usar na limpeza de pele, vocês vão poder usar em tratamentos de acne. Como ele também oxigena a pele, eu usaria num protocolo de hidratação. Não só usaria como eu uso, tá? Então é bem legal. Acho que é o único aparelho que eu tenho dessa marca. Mas eu sei que é uma marca também muito boa, muito bem conceituada. Ó, bem nessa bolsinha aqui. Todos os equipamentos que eu tenho são equipamentos que eu não me arrependo de ter comprado assim desde o início, sabe? Tem uma questão também que é muito importante vocês se atentarem. Que é iluminação. Como eu trabalho aqui dentro de um salão de cabeleireiros, eles têm as ring lights, sabe? Pra tirar foto dos cabelos. E aí na hora que, por exemplo, eu estava fazendo uma limpeza de pele. Gente, na extração a gente precisa de uma iluminação boa pra ver, né? O que que tá ali pra ser tirado. E aí eu corri lá fora, pegava a luz e trazia aqui pra dentro. Daqui a pouco bati na minha porta. Precisa dar ring light pra tirar foto do cabelo. E aí ele levava a luz lá pra fora de novo. Chegou um momento que eu falei, não dá pra ficar toda hora indo lá fora pegando e levando. Eu preciso de uma lâmpada, de uma luz, né? E aí eu comprei essa aqui, ó. É uma luminária da Steck. Essa aqui tem lupa. Deixa eu aproximar aqui. Tá vendo, ó? Tem a lupa. Mas que eu não uso. Me dá aflição ficar aqui em cima olhando. Não tem noção de espaço. Então eu uso só o LED. Tem um cordão de LED. E aqui vocês conseguem escolher se vocês querem a luz quente, a luz fria. Se aumenta, se abaixa a luz. Tá vendo? É que ela tá fora da tomada. E também tem a opção de vocês comprarem só isso aqui pra colocar na mesinha, pra acoplar na mesinha auxiliar. Ou então comprar o tripé. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A minha é assim, ó. Tá vendo? E aí eu acho que facilita a minha vida. E depois disso eu nunca mais precisei pegar a ring light. O último aparelho que eu comprei aqui pra minha sala foi o vapor de ozônio. Um pouco antes disso eu comprei a Smart Dermapen, tá? É uma caneta de microagulhamento. Por muito tempo eu usei o roller. Só que aí o que aconteceu? Ano passado aumentou a procura. E aí eu resolvi investir nessa caneta aqui, ó. Nela eu paguei R$1.500,00. É uma canetinha até pesadinha, tá? Você consegue colocar o cabinho aqui pra carregar na tomada. Vem com a bateria externa também. E assim. Quando você compra, é um precinho alto, né? Mas a longo prazo vale a pena. Porque você só vai passar a comprar os cartuchos, ó. De agulhinhas. Entendeu? Quando a gente usa o roller, a gente tem que descartar o roller inteiro, né? Nesse caso não. É só agulhinha. Agora nós vamos falar dos aparelhos mesmo de fato. O que que eu tenho? Quando eu paro pra pensar quais outros eu compraria, eu não consigo pensar. Eu tenho um em mente, que eu não lembro o nome agora, que tem outras correntes, né? Inclusive tem a microcorrente que eu sinto muita falta de ter. Mas não sei se eu compraria ele porque nesse aparelho não tem o ultrassom. E aí eu teria que comprar o ultrassom separado. Pra quem tá iniciando, eu acho que o ultrassom e a endermoterapia, que é o vácuo, é assim, excelente pro corporal, tá? Fora que também o dermatônus a gente consegue usar o pilim de diamante, né? Que acrescenta pra caramba nos tratamentos faciais. Esse aqui é o dermatônus, ó. O aparelho de endermoterapia e também do pilim de diamante que eu tava comentando com vocês. Aqui veio a ponteira de corporal, tá? Uma menorzinha, uma maior. Isso aqui, eu não sei se se chama conector, eu acredito que sim, né? Que eu ligo ali na mangueirinha. Pra corporal eu gosto porque dá uma aliviada na mão, né? Porque faz uma massagem mecânica, então quando você tá ali com o braço, cansado, você usa as ponteirinhas no corpo e ajuda a ativar a circulação, a modelar, então é bem legal. Aqui eu tenho acoplado a canetinha do pilim de diamante, ó. Ai, não tá focando direito. Essa aqui eu tive que comprar. Comprei a transparente, porque quando veio no aparelho, veio essa aqui, ó. Só que aí um belo dia eu derrubei no chão e quebrei, tá vendo? Era assim, né? Ainda dá pra usar, tá? Mas eu resolvi comprar outro estojinho desse, até mesmo por conta das ponteiras, porque eu acho que conforme você vai usando, vai desgastando, ó. E aí vem no kitzinho as ponteirinhas novas. Vem a escovinha, né, pra limpar, o outro pino da caneta também. De facial veio isso. Veio também isso aqui, ó. Deixa eu abrir pra mostrar. Nesse estojinho vieram as ventosas pra fazer em dermologia facial, ó. Estão todas aqui. Nenhuma quebrada. Todas intactas. Eu não comprei no site da Shop Physio, tá? Eu comprei em uma loja aqui da minha cidade mesmo. Eu só deixei aberto aqui, ó, pra mostrar pra vocês qual seria o dermotônus, com aparelho de pilhinho de diamante com três ponteiras. E aqui, ó, também já vem o que eu mostrei pra vocês, que são as ponteirinhas corporais. Esse aqui é o Sonopulse 2. É o aparelho que eu uso ultrassom, né, trato gordura localizada com ele. Também faz fortalecimento muscular. Aqui tem os cabinhos da corrente russa. E aí ele faz terapia combinada. Eu abri aqui no site pra mostrar pra vocês, diferente do Sonopulse 2, o Sonopulse 3, ele só tem o ultrassom. E eu comentei sobre um aparelho de correntes, que seria esse aqui, ó, eu não tava conseguindo lembrar o nome, né? Neurodyn, ele tem as microcorrentes que eu queria pro facial, porém não tem o ultrassom. Mas eu tenho algumas amigas que tem dele e também falam super bem. Ó, uma vantagem, ele tem alta frequência já aqui nesse aparelho. Então tem que ver o que vocês mais vão tratar pra ver qual mais compensa. Olha só onde eu deixo os meus aparelhos. Nessa mesinha auxiliar branca. Os três cabem direitinho aqui. Agora a minha opinião, se eu tivesse que escolher entre um ou outro, eu escolheria esse. Porque eu consigo trabalhar tanto o corporal quanto o facial. Eu uso muito o pilim de diamante desse aqui, então pra mim valeria muito mais a pena esse, tá? Aqui eu acabo usando mais o ultrassom nas massagens. Então eu optaria por esse. Só que aí vocês tem que ver qual é o forte de vocês, o que vocês vão optar trabalhar mais, pra vocês escolherem qual seria o mais adequado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões mandem aqui nos comentários. Me sigam também no Instagram, que lá eu vivo postando as coisas, tá? Se inscreve aqui no canal e deixa o joinha, caso você tenha gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo. E aí